Olá, queridos leitores do CardioCualhe.com e do Clube do Design! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira vídeo-aula do curso Prático de Designer Gráfico. No nosso vídeo anterior, nós conhecemos o nosso primeiro programa de edição vetorial, o CorelDRAW X6, onde eu apresentei para vocês a área de trabalho e nós já conhecemos alguns recursos que serão utilizados durante o nosso curso. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a utilizar as primeiras ferramentas e começar a entender um pouco mais sobre o processo de desenho utilizando essa ferramenta. Depois das configurações que nós determinamos na nossa última vídeo-aula, o seu CorelDRAW deve iniciar dessa maneira, sem nenhum documento, em branco, apenas com a tela padrão do programa, onde você deve clicar no botão novo, para que o CorelDRAW gere uma nova página automaticamente, com as configurações padrão. Inicialmente, quando você cria um novo documento no CorelDRAW, a primeira ferramenta selecionada por padrão é a ferramenta Seleção. Essa ferramenta serve exclusivamente para selecionar objetos dentro do programa e também ela tem outros recursos que nós aprenderemos ainda na aula de hoje. Quando a ferramenta Seleção está ativa e não há nenhum objeto na página ou, se houver, não há nenhum objeto selecionado dentro da sua página ou dentro do seu material, essa ferramenta mostra opções relacionadas à configuração de página. Então, na parte superior, antes de começar um arquivo, antes de começar a desenhar, você já pode definir o tamanho do papel, no caso, você pode utilizar os tamanhos comerciais. Você pode digitar manualmente a largura e a altura da página que você quiser. Você pode definir a orientação para retrato ou paisagem. Notando que, se você definir um tamanho de papel personalizado, essa orientação é configurada automaticamente de acordo com as opções que você escolher aqui. Mas, caso você queira fazer a alteração posteriormente, não há problema nenhum. Uma coisa bem interessante é que o CorelDRAW permite você utilizar diferentes tipos de páginas. Então, nessas duas opções, você tem a utilização de todas as páginas com o mesmo tamanho e a mesma orientação, ou você pode utilizar as páginas em tamanhos diferentes ou, pelo menos, em orientações diferentes. Para vocês verem um exemplo prático, eu vou clicar aqui no botão abaixo para adicionar uma nova página no CorelDRAW. Essa segunda página, observem que já está marcada aqui a opção Página Atual com tamanhos diferentes. Vou selecionar o tamanho A5 e vou mudar a orientação para Paisagem. Na página 1, as configurações anteriores com o papel A4 e a orientação retrato permanecem. Então, você observa que quando essa segunda opção está habilitada, a opção Página Atual, ela vai manter a configuração diferenciada para cada uma das páginas. Agora, se você for desenvolver um material que terá o mesmo tamanho de página, claro, você marca aqui a primeira opção. A próxima opção exibida, é a opção para definir a unidade de medida que você quer trabalhar dentro do seu programa. Você pode trabalhar com diferentes unidades de medida, dependendo da medida que você se sentir mais confortável. No caso, como eu executo muitos trabalhos mais precisos no CorelDRAW, eu prefiro utilizar a unidade milímetros. Mas, dependendo da sua preferência ou da sua necessidade, você pode escolher por pixels ou, preferencialmente, centímetros. Utilize unidades menores, para que você não tenha problemas na questão da precisão do seu material. Você pode observar o seguinte, que essa unidade de medida que você define aqui, tem influência direta na distância de deslocamento. Então, se você selecionar milímetros, todas as unidades de medidas utilizadas dentro do seu material serão representadas por milímetro. E essa distância de deslocamento, é a distância que um objeto será deslocado quando você pressionar as setas direcionais no seu teclado. A última opção, é a opção duplicar distância, que é exatamente a posição onde um objeto será aplicado assim que ele for duplicado. Se você criar um quadro, por exemplo, e realizar o comando duplicar, esse quadro será deslocado 5 milímetros no eixo X e também no eixo Y, ficando uma duplicada deslocada. A segunda ferramenta para que a gente comece a interagir com o Corel Draw, será a ferramenta retângulo. A ferramenta retângulo é uma ferramenta de desenho simples e você pode observar que a posição da ferramenta retângulo aqui na caixa de ferramentas, é um pequeno grupo. Então, olha só, a ferramenta retângulo exibe esse pequeno triângulo preto que nós vimos na aula anterior, onde quando você clica nesse triângulo preto, você tem as outras opções que podem ser acessadas dentro desse grupo. Então, nós temos a opção retângulo e o retângulo de três pontos. Vale observar que a ferramenta retângulo pode ser acionada pressionando a tecla F6. Então, você pode clicar sobre a ferramenta retângulo ou pressionar a tecla F6 no seu teclado. A ferramenta retângulo funciona como qualquer outra ferramenta de desenho em programas mais simples. Se você então já mexeu no Punt, eu acredito que todo mundo aqui já mexeu no Punt, um programinha que é muito utilizado para estimular as crianças a usarem o computador, você já vai saber como desenhar. Então, basta clicar e arrastar sobre a tela, para que você tenha o desenho de um retângulo. Então, você pode movimentar para qualquer um dos lados. Quando você selecionar ou definir o tamanho desejado, é só você soltar o clique e o retângulo desenhado. Existem alguns segredos legais na ferramenta retângulo, que algumas pessoas desconhecem. Por exemplo, tanto para a ferramenta retângulo, quanto para qualquer outro objeto, você pode manter a tecla Shift pressionada e você tem um desenho, olha, que é dimensionado para ambos os lados. Então, pressionando a tecla Shift, eu estou segurando a tecla Shift, o desenho vai se projetar por todos os lados, a partir do centro de onde você clicou. Ao soltar, o desenho será confirmado. Um outro recurso legal, é a possibilidade de desenhar formas perfeitas. Então, para o quadrado ou para qualquer outra ferramenta de formas, que nós vamos utilizar posteriormente, quando você clica e arrasta e pressiona a tecla Ctrl logo em seguida, olha, você tem uma forma perfeita, que nesse caso é um quadrado. Mantendo pressionado o Ctrl e o Shift, você tem um quadrado que se expande para ambos os lados, a partir do centro de onde você começou a clicar. Pronto! Observem que após desenhar um retângulo, esse retângulo fica selecionado e você pode utilizar ainda a própria ferramenta retângulo, para selecionar os outros objetos, clicando sobre eles. Mas, a ferramenta seleção é a que deve ser dada como preferência na hora de selecionar os objetos. Então, como a gente aprendeu que com o F6, você pode selecionar a ferramenta retângulo, o atalho de teclado para selecionar a ferramenta seleção é a tecla de espaço. Então, quando você pressiona o espaço, a tecla de seleção é ativada. Observem o seguinte, quando você trabalhar com qualquer ferramenta, com exceção da ferramenta de texto, que a gente vai ver depois que o atalho é um pouquinho diferente, quando você pressiona o espaço uma vez, você seleciona a ferramenta seleção. Ao pressionar o espaço novamente, a última ferramenta acionada retorna para a seleção. Então, você observa que pressionando o espaço é a ferramenta seleção, pressionando o espaço novamente, eu volto para a ferramenta retângulo, que foi a última ferramenta que eu selecionei. Bom, pressionando o espaço, vamos voltar para a ferramenta seleção e você vai observar o seguinte, para selecionar qualquer objeto, basta clicar sobre ele e você pode movimentar esses objetos livremente pela página, colocando onde você achar melhor. Então, vou colocá-los aqui dentro. A ferramenta de seleção, pode selecionar de diversas maneiras. Clicando sobre os objetos, após você terminar a edição de um objeto, você pode retirar a seleção, dando um clique na parte externa ou em um local vazio da página. Você pode selecionar mais de um objeto de cada vez, selecionando primeiro um dos objetos desejados, mantendo pressionada a tecla Shift e selecionando os outros objetos. Você observa aqui, olha, eu vou soltar a tecla Shift, eu selecionei esses dois objetos de fora, vou selecionar novamente pressionando a tecla Shift o quadrado de baixo e você observa que eu tenho os três objetos selecionados. Vou tirar a seleção clicando em uma área vazia. Uma outra maneira de selecionar é clicando e arrastando, abrindo uma espécie de quadro ao redor de todos os objetos. Dessa maneira, então, você tem a seleção simples, onde você pode selecionar vários objetos de uma vez, apenas clicando e arrastando. Essa seleção é muito útil quando você tem muitos objetos dentro da página e quando também você não tem um plano de fundo dentro do seu material. Essa seleção deve ser feita clicando em uma área vazia. Uma outra maneira de selecionar todos os objetos é pressionando o atalho de teclado Ctrl A. Então, quando você pressiona o Ctrl A, todos os objetos que estão na página ou fora dela são selecionados. Então, tudo que você estiver visualizando na sua tela será selecionado. Uma coisa que nós devemos dar uma certa atenção é que dentro do CorelDRAW nós podemos trabalhar com dois tipos de objetos diferentes ou formas diferentes. Você tem as formas pré-definidas, que são as formas desenhadas através das ferramentas de formas aqui na barra de ferramentas, como o retângulo que nós acabamos de desenhar e como o círculo ou qualquer outra forma que nós vamos aprender posteriormente. Então, essas são formas pré-definidas e nós também temos as formas que são consideradas as formas em curva. As formas pré-definidas apresentam configurações e opções diferentes aqui na barra de propriedades da ferramenta. Por exemplo, a pegar a ferramenta seleção e selecionar um retângulo pré-definido, desenhado com a ferramenta retângulo, você observa que além das opções padrão, como o posicionamento do objeto na sua página, a largura e a altura desse objeto, você também tem aqui na frente, olha, algumas opções especiais. Como é um retângulo que foi desenhado com a ferramenta retângulo, que é uma forma pré-definida, você tem aqui a possibilidade de definir um canto redondo, um canto com vieira ou uma chanfradura. Por exemplo, ao selecionar o canto arredondado, você tem aqui do lado as possibilidades de alterar o arredondamento de todos os quatro cantos. Se você marcar esse cadeado, todas as medidas vão ser alteradas simultaneamente. Marcando o cadeado, então, eu vou utilizar esse controle para arredondar os quatro cantos do meu retângulo. Deixa eu segurar aqui, pronto! Ao soltar, olha, você consegue observar aqui embaixo, que o nosso retângulo está sofrendo as alterações. Então, olha só! Ao desmarcar esse cadeado, e fazer uma edição, eu vou digitar aqui, por exemplo, 10 milímetros, apenas o canto que você selecionou ali na parte superior, sofrerá alteração. Então, você observa que eu selecionei o canto superior esquerdo, e ao digitar os 10 milímetros, ele automaticamente, apenas ele recebeu essa modificação. Então, além do canto arredondado nessa forma pré-definida, você também pode, deixa eu marcar aqui o cadeado, adicionar canto com vieira. Pronto! Olha só! O efeito ali embaixo, e também o canto chanfrado, que é essa outra opção aqui. Perfeito! Então, olha só! Você tem aqui, todos os retângulos que são formas pré-definidas, alterados de acordo com a barra de propriedades da ferramenta. Mais à frente, nós vamos aprender a trabalhar com as formas em curva, que é um pouquinho mais complicado, mas que permitem a você uma modelagem mais precisa, e uma modelagem mais personalizada de cada um dos objetos. Vamos agora, a outros recursos da ferramenta seleção. Quando você seleciona um objeto com a ferramenta seleção, você tem ao redor desse objeto esses controles ou alças que servem para você aumentar ou ampliar cada um desses objetos. Ao deslocar os controles dos cantos, você consegue ampliar e reduzir esse objeto proporcionalmente. Então, utilizando o controle do canto, é o ideal para você diminuir ou aumentar proporcionalmente. Ao utilizar os controles laterais ou superiores e inferiores, você tem a possibilidade de esticar esse material, espremer ou esticá-lo. Um outro recurso que pode ser acionado com a ferramenta seleção, é a possibilidade de distorcer, girar ou inclinar objetos. Por exemplo, ao selecionar um objeto, você tem os controles padrão, que são justamente os controles de dimensionamento. Ao dar mais um clique sobre essa forma, os controles são alterados e você tem agora os controles responsáveis por fazer a rotação e a inclinação desse objeto. Ao posicionar o seu cursor sobre os controles dos cantos, você consegue girar esse objeto. E ao clicar sobre os controles superiores ou inferiores ou laterais, você consegue inclinar esse objeto na posição que você quiser. Então, essa opção pode ser acionada a partir de qualquer objeto, inclusive imagens dentro do CorelDRAW. você pode selecionar uma vez, aumentar e diminuir, e dar mais um clique se você precisar, e rotacionar ou inclinar esse objeto. Lembrando que você também pode, ao utilizar esses controles para dimensionar o seu objeto, utilizar a tecla SHIFT para aumentar ou diminuir esse material proporcionalmente para ambos os sentidos, no caso em relação ao centro do objeto. Então, mantendo pressionada a tecla SHIFT, você tem esse resultado. Bom, essas duas ferramentas serão fundamentais para que nós possamos começar a trabalhar com outros tipos de materiais. Eu vou selecionar aqui esses três objetos, clicando no primeiro e segurando o SHIFT, clicando nos outros e pressionando o DELETE para apagá-los. Pronto. Vou afastar aqui o zoom rodando o scroll do mouse e posso utilizar essas barrinhas aqui na lateral para ajustar a visualização. quando você iniciar os seus trabalhos no CorelDRAW, duas situações que podem se repetir diversas vezes, é justamente definir um tamanho diferente para o seu papel e criar um quadro para servir de plano de fundo para o seu novo material. E nós vamos ver como isso funciona agora. Vou fechar aqui o CorelDRAW novamente, porque eu tenho algumas alterações no objeto. Vou abri-lo novamente. Pronto. Lembrando que a tela aparece em branco. Você deve clicar na opção Novo, para você ter uma nova página. Aqui na parte de cima, você tem as possibilidades de alterar o tamanho do papel. O que nós vamos fazer é configurar esse papel para um tamanho menor. No meu caso, vou utilizar o tamanho A5. Vou mudar a orientação dessa página para Paisagem. O meu material vai ser definido nessa orientação. E para criar um quadro exatamente do tamanho da página, entra um outro truque que pode ser acionado com a ferramenta retângulo. Para você criar esse tipo de material, basta você ir apontar para a ferramenta e dar dois cliques. Pronto. Ao clicar duas vezes sobre a ferramenta retângulo, um quadro exatamente com o tamanho da página é adicionado no seu material. E você pode trabalhar com ele como objeto qualquer dentro do seu material. Lembrando que você pode selecionar a ferramenta seleção pressionando o espaço e a ferramenta retângulo pressionando o F6. Se você decidir alterar a orientação do seu material posteriormente, basta você clicar em um local na parte de fora da página, selecionar a outra orientação e em seguida você pode ou girar esse objeto 90 graus aqui na barra de propriedades da ferramenta. Pronto. Ou você pode simplesmente apagá-lo e dar novamente dois cliques sobre a ferramenta retângulo. Estes são os passos que eu mais repito durante todos os meus trabalhos, durante todos os dias, que justamente a criação de uma página personalizada e a criação desse quadro com o tamanho do papel, já é o ponto de partida para eu criar qualquer tipo de projeto. Caso você não vá desenvolver um material com um plano de fundo, você pode utilizar esse quadro para a criação de linhas guias que são outros objetos que nós veremos posteriormente. Bom pessoal, na aula de hoje, então, nós vimos como utilizar a ferramenta seleção e a ferramenta retângulo. Lembrando que nós vamos devagar aula após aula, para que cada pessoa possa aprender devagarinho e do jeito correto. Nós vamos ter aulas com mais frequência, duas ou três aulas por semana, de no máximo 10 ou 15 minutos. Lembrando que você pode seguir o nosso link aqui embaixo na descrição do vídeo e acessar para o cardqualio.com, onde você pode se inscrever no curso de CorelDRAW do curso 24 horas. Os links estão disponíveis lá para você fazer a sua matrícula, ter acesso a material didático de apoio que pode ser utilizado como referência para o nosso curso prático de designer gráfico. Não percam as próximas aulas, assinem o canal e também assinem a nossa newsletter lá no cardqualio.com e também no Clube do Design. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo do vídeo ou na área exclusiva de comentários do cardqualio.com e a gente se vê no próximo vídeo pessoal. Até mais, valeu! clique no Google, que são os mesmos dados utilizados para acessar o Orkut ou Gmail. Para confirmar, clique agora em Inscrever-se novamente, e marque a caixinha ao lado, para receber um e-mail a cada nova videoaula do canal. Também será preciso clicar em Gostei novamente, para confirmar o seu valor. Pronto! Agora, você pode acessar de maneira exclusiva, todos os vídeos do canal, que podem ser encontrados no botão Vídeos, que fica ao lado do meu nome. Além disso, você tem acesso exclusivo ao perfil do meu canal. Música 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 Música